Yasmin comprou junto com uma amiga um pacote de viagens para Roma, na Europa, com aéreo, hospedagem e até um passeio incluso. O preço oferecido pela plataforma Urbi, antigo hotel urbano, era atrativo. E por ser uma empresa antiga, aberta em 2011, ela confiou em fechar negócio. Primeiro eu vi a promoção, depois eu procurei saber e eu vi vários comentários positivos. Aí eu comprei o pacote, confiando, achando que daria certo. A viagem ficou em pouco mais de R$ 5.500, dividida em seis vezes. Ela chegou a pagar três boletos, desembolsando cerca de R$ 2.700. Mas por motivos pessoais, a advogada pediu cancelamento da viagem e ressarcimento de parte do valor, o que ainda não aconteceu. Aí eu solicitei o estorno, nunca houve problema quanto a isso. Eles falaram que tinha uma multa de 20%, concordei com a multa, dei todos os meus dados, dados bancários. E o prazo finalizou em março, só que até hoje eles não me devolveram o dinheiro. Yasmin diz que já abriu algumas reclamações contra a empresa e que se nada for resolvido, vai procurar seus direitos na justiça. Abri reclamação no Procon, que eles têm prazo até semana que vem, mas até agora não houve nenhuma movimentação deles, então o próximo passo é entrar no juizado especial. Só nos primeiros quatro meses deste ano, o Procon Goiás registrou 110 denúncias de clientes que não conseguiram viajar, ser ressarcidos ou sequer contato com a empresa Uber. O número é quase 200% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram abertas 37 reclamações. Nossa gerência de atendimento está em contato, tentando contato, a fim de que a gente possa estabelecer um canal direto e tratar, pelo menos aqui em Goiás, porque isso é um problema nacional, mas pelo menos aqui em Goiás que o nosso consumidor tenha então esses problemas resolvidos da forma mais célebre e econômica possível. O superintendente do Procon Goiás orienta quem comprou um pacote a checar se de fato o voo e a estadia foram confirmados. Assim que receber a confirmação, ligue no hotel e ligue na empresa aérea para confirmar se realmente as reservas estão nas datas aprazadas e nas datas contratadas. O escândalo da URB ganhou repercussão nos últimos dias, depois que um dos fundadores, João Ricardo Mendes, renunciou ao cargo. O anúncio foi feito após a divulgação de vídeos do empresário ameaçando e expondo dados de clientes. Fica satisfeito já de não viajar, porque, cara, está arriscado, alguém vai estar na sua casa hoje aí, nessa b**** da sua casa aí, tá? Depois disso, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que faz parte do Ministério da Justiça, abriu o processo administrativo contra a plataforma. No site, reclame aqui, a classificação da URB é registrada como ruim. A empresa recebeu mais de 29 mil reclamações nos últimos seis meses. Segundo o Procon Goiás, a plataforma pode ser mutada caso não solucione os problemas com os milhares de clientes. As multas, no caso aqui do estado de Goiás, variam de R$ 754 até R$ 11 milhões. Tem esperança de ter esse dinheiro de volta? Tenho, tenho esperança.